E você, grava-se na minha casa Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expostou a mim Se entregou o meu lugar E me der nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que me conta Olho pra você Como pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expostou a mim Se entregou o meu lugar E me der nova chance Eu vou recomeçar Toda a igreja Eu vou deixar Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou recomeçar Olho pra você Como pra você O seu amor me chama Eu defendo Eu defendo Do seu amor Do seu amor Do seu amor Mas tudo o mundo Eu confio Eu confio Que o seu amor tem poder Pra curar Pra curar Eu refendo Eu fico Eu confio Eu defendo Eu refendo Eu defendo Eu defendo Eu defendo Se você tem milagre, eu vou que eu sou um gigante E eu rependo desse amor, do seu amor Mais de Deus Eu confio, eu confio Que esse amor tem poder Pra curar dores E eu não critico ainda, mulher, testemunha da igreja Toda a igreja vou deixar Vou deixar na cruz Todo o que passou Tudo o que pintou Eu olho pra você, Deus Olho pra você Olho pra você Seu amor me chama Eu vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que pintou Tudo o que pintou Olho pra você, Senhor Olho pra você Olho pra você Seu amor me chama Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia por dia Dia por dia Dia por dia Com benção Tu és fiel, Senhor Dia por dia Dia por dia Começam Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor Só as vozes cantando pela última vez Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia por dia Com benção Amém.